Após a denúncia dos moradores aqui na linha 180, no quilômetro 5, no lado sul, referente à ponte que estava em situação precária, a Secretaria Municipal de Obras esteve por aqui fazendo um serviço paliativo. As tábuas podres que estavam aqui neste local aqui foram todas trocadas, como vocês estão acompanhando as imagens. Mas a preocupação ainda aqui na ponte é que a viga aqui, a tora, enfim, que sustenta toda a ponte aqui deste lado aqui onde eu estou, segundo as informações dos moradores, ela também está quebrada, devido ter passado por aqui um caminhão carregado de calcário. Porém, essa tora, essa viga que dá sustentação na ponte aqui, ela não foi trocada ainda. Por isso, ainda há uma preocupação quanto à ponte. Até quando que vai sustentar aqui todo esse madeiramento? Porventura, se passar por aqui um caminhão carregado, essa ponte pode acabar cedendo novamente e causar um outro acidente. Por isso, a população pede que realmente a Secretaria de Obras faça um serviço aqui definitivo. Essa é a reivindicação da população aqui na linha 180 no município de Rolim de Moura. Já estamos com a equipe já se deslocando para 180 sul ali, para resolver um problema ali da ponte ali, que estamos com um problema na ponte. Já era ter sido solucionado aquele problema, mas nós temos problema com madeira. Hoje, nosso problema das pontes aí é madeira. Enquanto nós não conseguimos um recurso aí para manizar, diminuir essas pontes, Mário, nós toda a vida vamos ter esses problemas.